Eu não to acreditando que vocês clonaram a minha semelhança De onde vocês inventaram essa máquina de fazer clonagem? Super Gêmeos, ativar! Qualquer coisa é mera coincidência, tá? É verdade, este Charles Henrique está muito triste porque o Zeca Camargo não falou com ele nas últimas duas vezes Rodem a primeira vez com que ele encontrou o... Zeca Camargo Zeca Camargo E aí, tudo bem? Qual é a gracinha hoje? Você tá no novo programa da Globo, é isso? Eu tô no aeroporto, São de Sumon Você tá no Ode Casa O cara não sabe nem o nome do programa, é incrível Como é que é o nome do programa? Ode Casa Não sabe o nome do programa Faz o desconto E como é que é o nome do programa? Pânico na Band Olha só Seu nome Charles Henquipédia E o nome do programa que você acha que eu trabalho? Pânico na Band Não, não, ele não consegue entender a minha pergunta, é incrível Um abração Desse aqui tá no... Tentou fugir de você e bateu no pilar Na semana seguinte você esteve lá no aeroporto novamente e conversou com o Zeca de novo, não foi? Pois sim Não adianta você, não adianta você escapar de mim não Não quero escapar de você Deixa eu fazer um check-in e a gente afl... Olha Zeca, eu vou lhe dar dois minutos pra você fazer rápido Dois minutos Boa sorte pra vocês, continue fazendo esse humor bacana Desculpe Por isso que a gente tá aqui pra ele falar novamente com o Zeca Só que é o seguinte, quem vai abordar o Zeca sou eu Será que o Zeca vai reconhecer o falso Charles Henquipédia? Aguarde e confia Zeca Zeca Grande Zeca, tudo bem? Você tá vindo de onde? Cara, eu tô vindo de um lugar que eu não queria contar pra você Foi desalegante Por quê? Você não gosta de mim? Eu gosto super de você Quando você viaja, você sempre faz uma playlist, né? E você dá dicas Verdade, dó Na sua playlist tem sertanejo? Tem sertanejo também Tem mesmo? Você tem reconferidas na playlist? José Carlos de Frito Abraca Mago! Tudo legal? Tudo legal? Tudo ótimo! Dois, Charles! Se um é bom, dois é melhor Olha cá, vai acontecer Olha só, pode fazer assim Bota uma linguiça Como é que é? Deixa eu ver É o novo portão dele É que eu tenho que entrar nessa fita É, tem que pegar a fila, claro Tô inagradável, companhia aqui novamente com o Pânico Esse programa aí de casa Opa, boa, vamos falar Agora ele acertou Leva um tempinho, né? Tá perdendo para os desejos do SBT Como é que é? Porque o programa é de casa e está perdendo para os desejos do SBT Chupa essa manga Pânico perto de quem? Não sei, isso que é fantástico Não, não Não perde de ninguém Inclusive a gente ganha do Tomara que caia Inclusive você aqui, você pode falar Deixa eu pegar meu táxi aqui, por favor Você tem três minutos para fazer isso Paga o táxi para mim Ixi, caiu aqui, eu pego para você Caiu, 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 caiu Não, eu pego, eu pego Eu pego Paga o táxi para ele, Zeca Eu pego tudo Eu te ajudo, Zeca Paga o táxi para mim, Zeca Paga o táxi para mim Faz o desconto Eu não roubei nada, tá? Não roubei nada, peguei tudo Tá aqui, ó Paga o táxi para ele Isso, a gente paga Paga o táxi para ele Seu transporte Quer que a gente pague o táxi? A gente te leva A gente te leva, a gente está com uma van Zeca, você nem seguiu no meu Instagram Eu não vi você no Instagram Charles é que pede a real, procura aí Eu não estou nem conectado agora Quero o número do teu WhatsApp Não, não sei Ele não quer dar A senha dele é 46253 Aê, 46253 É a senha do Zeca Tá, vai nessa, ô E meu irmão gêmeo Toda vez que você viaja Você traz um presente Para você mostrar no programa O que você trouxe? Quando que eu fiz isso? Você sempre traz um presente Que você mostra Inclusive, no Né de Casa Você trouxe um presente Eu não trouxe Uma iguaria assim Põe o vídeo aí Todos os apresentadores Trouxeram um objeto assim Que tem a ver com eles Queria mostrar o meu agora Que é este aqui, ó É uma bobagezinha Uma brincadeira Isso aqui é um Quase um enfeite É meio um brinquedo Mas eu trouxe Adivinha De uma viagem, é claro, né? O pessoal do Né de Casa Fez um churrasco E não te convidou Você não fez o programa do churrasco Por que que você não fez o programa do churrasco? Rodízio de apresentadores, né? Todo mundo já se informou sobre isso Até você devia estar informado sobre isso É mesmo? Tem um rodízio de apresentadores Vamos bater uma selfie, Zeca? Vamos, vamos, vamos Vem cá, dois Vem cá, Charles, dois Vai Põe ele também, põe ele também Aê, beleza Valeu, Zeca Qual que é o seu tal? Você vai, você vai Você vai acompanhar até lá? Por que você não gosta de mim, Zeca? Eu adoro você Tudo duro Que beleza Ô Zeca Todo mundo adora teu pânico Verdiroso E a Beth Faria? Como é que você achou da Beth Faria? Que ela falou nas revistas Não vi Sobre, ela criticou muitas gordinhas Não vi, não vi Não vou sem falar, não vi nada disso Quer saber disso? Não, deixa eu vou saber no pânico Vocês vão usar isso aí, né? É verdade Qual é o teu signo? Meu signo é signo diário É só olhar na internet É o signo da minha irmã, Carla Que dia que ela faz aniversário? Primeiro de abril Junto com a Astrid Olha que bacana Vai no Rock in Rio ou não? Obrigadão Devo ir no Rock in essa semana Show de quem? Que é de Paris? Vou, não, vou Eu vou ver Acho que o dia que eu puder ir na verdade O que que tem no sábado? Não sei Eu não sei Eu não sou da Globo Vamos procurar Valeu, Zeca Valeu, Zeca Um abraço, Zeca A gente te adora, viu? Ó, lembra que o Silvio Desculpe Lembra que o Silvio chamou Chamou o Zezé de Camargo Zeca Camargo, lembra? Lembro Show do Milhão em 2000 e... Coloca aí pra gente se divertir Não, 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 não Pega leve Liberdade de expressão Não, não, é isso aí Liberdade de expressão Claro que vale Pode falar tudo o que você quiser Beleza Não, eu falo que eu acho Que não vai incomodar as pessoas Nem ofender Fãs e pessoas que não faziam ideia De quem era Cristiano Araújo Partiram pro abraço coletivo Tchau, 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 tchau Abraço, Zeca Bom dia pra você, Zeca Vamos, vamos A gente te adora Bora Pega o Zequino e bora Ele deve estar chateado pra caramba Valeu, Zeca Mais uma foto aqui, ó Eee, Zeca Valeu, Zeca Aê Comemoramos Comemoramos Comemorando Não vai peidar na minha frente, não O que você aprendeu na missão de hoje? A gente esperamos o tempo todo vestida de Alcione Eu vestido de Alcione De Alcione? Não, porque a matéria vai exibir Já passou hoje Um abraço pra todos os Rodrigos do Brasil Scarpa, Menezes, Arruda, Amorim Não, porque o povo já perdeu Não vai peidar na minha frente, não vai peidar a minha frente A minha frente, não vai peidar a minha frente É isso que eu falo